Já começou e começou pelo Paroímpa. Estourou do Gugu. Bola ímpa para Gladiador. Já começou pelo Paroímpa? Já começou, começou pelo Paroímpa. Meu parceiro, quem consegue um garfo? Um garfo. Cinco, dois, seis. Ei galinha, você fala o que? Eu sou eu. Eu sou João Paulo Jalvo. Eu sou João Paulo Jalvo. Eu sou João Paulo na parada. Eu nem sabia que você é doido. Vamo! Esse cara tá perguntando qual é o que vai transmitir no YouTube. Qual é o canal? Sinucuma Arte. Sinucuma Arte. Sinucuma Arte. Sinucuma Arte. Entendeu? Sinucuma Arte. Deixa eu escrever aqui que é um menino do grupo que tem lá. Sinucuma Arte. Uma Arte. Tudo junto, né? Isso. Tá ouvindo já. Já tá já? Já. Não tem nada não, pode ir. Vai no YouTube já compartilha, é melhor. Pessoal, tem dois mil em gladiador pra quem leva dinheiro. Interessado na live, é só me chamando privado. Galego, de ladinho meu galego. De ladinho. De ladinho. De ladinho. Ah, e joga lá. Como é que ficou a faxina aqui, Manu? Tá jogando o grupo? Como é que ficou a faxina aqui agora? Tenho um grupo aqui. Tem um monte de gente na overda. Conseguiu? Jário, pega esse cigarro aí, Jário Valeu, doutor Obrigado Caindo a bola 7, mexendo 5 Parou de reta pro 15 Alguém interessado em apostar em Gugu Tem 12 mil Pra ser gladiador, pra levar o dinheiro Na melhor das três séries, pessoal Vai matando a bola 12 Pegou bem demais Sobrou o tiro no 4 Outro telefonando 10, 7 no 14 Ei, tem na 7, tem interesse? 2 mil, gladiador 1 mil, 2 mil Vai 500, vai outro valor É que o cara tá chamando 2 mil, né? Mas vai menos também Não é que nem aqueles caras só chamam alto pra não apostar, não Ele vai mais baralho também É, Paulo Rinho quem faz 5 Bolinho quem faz 10 Nos pau É, matou bem Vamos ver se ele vai arrochando ou vai colocando na boca Eu acho que ele vai matando, pessoal Jogo ímpio tá todo aberto, é perigoso Vai matando Já vai arrochando a bola E Gugu acabou mirando demais ali Tocou na bola Perdeu a vez e pagou a bola 9 Colocou o guardiador e volta no jogo, né? Matou bem a bola 15 Quase suicida Quase suicida o guardiador O balão parou dentro da boca Segue complicada a vida do guardiador É sério, pô? Sério? O Paroímpia quem faz 5 O Bolinho quem faz 10 Sinu com arte Uma arte Segou atrás do 10 Pagou 11 Acho que tem passagem, pessoal Parece que ele acabou deixando a bola passando Vai, tá sempre Vai É, tá vindo, gato Tá bem Boa Boa Aí, gente, matava Achou? Vai, Gugu Deixou o tiro pro Gugu Pendurou o 13, o 13 não caiu Foi matando, o 13 não caiu Recebeu o tiro no 10 Essa bola ele não costuma errar Vou logo avisando E ele não desperdiça Faz 1x0 Em cima do guardiador Gugu sem medo, pessoal É, tá vindo, gato Ó É, tá vindo, gato É, vindo, gato Esse nível aí, tá Obrigado. 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 Segunda parte no andamento. Ele saiu na frente no jogo do Paruíba. Obrigado. Segue matando as bolas. Está só pelo 2. Já sobrou o tiro. Deixou o gladiador com 7 bolas na mesa. 2 a 0, Gugu. Apoja acima de 200, pessoal. Pode vir de PIT, viu? Quem quiser apostar outros valores. Nas baixas, por exemplo. Como está disponível na Vague Bet. Beleza? Gugu, licença. Pessoal. Vamos dar espaço para os jogadores, pessoal. Afastar da mesa, por favor. Começou bem. Já começaram para cima da mesa. Cal, licença, Cal. Obrigado, amigo. Valeu. Galera, vamos dar espaço aí para os jogadores jogados. Vamos dar espaço para os jogadores. Vamos dar espaço para os jogadores. Vamos dar espaço para os jogadores jogados. . . . . . . Errou uma bola boa. Acabou dando até sorte. Volta pra boa. Cal, licença Cal. Ajusta o seu amigo, meu parceiro. . 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 Agora é o taco, Cal. Agora é o taco. . . . Gugu do Centro, Gugu, Gugu do Centro Gugu do Centro, Gugu Valeu Também é uma tarida do ganador Será que vai devolver? Vai devolver sete bolas o ganador? Tem tudo para devolver, viu galera? Tem tudo para vencer a primeira, devolver no Chico Romero Já entregou, que trancada, hein? Complicado, tem que vir para um sair da frente, Deus é mais E o chuto tripé, meu Deus do céu Deus nos acuda aqui, pessoal Um empurra do lado, um perda do outro, um chuto tripé do outro Na frente, na frente? Aqui pode Mostra aí Vou mandar um alô para Tico de Sergipe aí, viu? Eu sou fã de você, viu Tico? É nóis, parceiro Valeu, Caio GQ Aproveitou a oportunidade que o jogo deu uma paradinha aí Ele já viu, hein? Porque se passar na frente do jogo, o pessoal xinga Um abraço Tico, tamo junto Tico de Salaласти Vêm, ativo Vêm, ativo Vêm, ativo Vêm, ativo Vêm Vêm, ativo Vêm, ativo Essa é uma pessoa difícil Ele jogou, hein, pessoal? Para o Ippu Boa! 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 Errando a bola 10, não pode errar Ela foi muito, ela da dor Isso daí o jogo está aí aberto Bola nova ali está mal posicionada Quase mexe Errou a bola 3 Errou a bola 3 A bola 2 E o que vai ter tomado? Eu tenho que ir no barco Eu mesmo estou sem dinheiro Jurofiado Obrigada, rapaz Obrigada, rapaz Obrigada, galera E o que vai ter tomado? 200 a 100 Que vai ter que votar Com o parco É o que vai ter tomado? O que é isso? O que é isso? Vindrou a bola 10, abriu 9 Nesse momento, o lado da 2 está só pelo 11, maior posicionada Tentou mexer já É o advogador, velho, mandando a inflação Calma aí, mulher, prestando, vai Só que eu quero, cara Eu vou de lá pra cunho fora de casa Eu vou pegar mais cem e dar pressão Não tem problema, não vou ficar lá no 3,5 Só aqui, a rua de baixo Não, a rua de baixo, moco Não, a rua de baixo Pronto, pessoal, vamo lá O jogo de ontem vai ter rolado um praudo no hoje Chegou, pega, o seu paluco O Gugu segue com a matarela Bola 11 parou colada Preparou bem a bola 4 Qual o valor do jogo, Gladiador? 4 mil reais o total Tentou se colar a bola 8, não arrastado, não conseguiu Deve colocar a bola 8 na boca Colocou a bola 8 na boca E agora o Gladiador Tá encrencado, Gladiador Vai ter que fazer chover pra levar parada Não é possível que Acertou, pessoal Não ficou difícil Não tá passando Tem que ser na graxa Na graxa Ele conseguiu sair Porém a bola não ficou na boca Saiu um pouquinho Pegou o efeito demais Errou a tacada E o Gugu Amplia, pessoal 3 a 1, Gugu É Tava lá no passado Você gosta do jogo, né, Gajão? Gugu, licença, Gugu Alguém? Vá, Zinha Vai, Zinha Vai, Zinha Vai, Zinha Ah, Zinha Não tem que ser Vai, Zinha Você gosta do Estado Não tem que ser Não tem que ser Faz Pessoal que tá no chat aí Obrigado pela participação de todos vocês Não tava mostrando pra mim aqui não Não tava mostrando pra mim aqui os comentários Mas agora apareceu Tá ao vivo sim, viu Cleiton Gandu, pessoal Eu tava correndo aqui em Gandu ao vivo Bom, até hoje é sete, né? Sete, é? Sete de julho, né? Pronto, domingo, sete de julho Fala, meu querido, como é que você tá? Um abraço pros gajão do Brasil todo Fala logo um abraço pros gajão todos Alvo e vaso, pessoal Dia sete de julho aqui em Gandu, beleza? Jogão Gugu e gladiador Boa tarde, meu amigo Daniel, Sinuquim alto nível E o assério do Paroimpa, né? Que na teoria o gladiador é favorito Tá levando 3x1 Após o Paroimpa teremos o Bolinho Meu amigo Gilmar da Aquecedor de Jardim Tá na live Um abraço pra vocês, Gilmar Tamo junto Ela atacada do gladiador Tapou ali a boca Marcando a bola 13 Acabei de falar, meu parceiro Sete de julho Domingão Sete de julho Até a hora quer saber Tá complicado, né, pessoal? Pessoal não tá conseguindo diferenciar Quando é ao vivo e quando não é As reprises As estreias Tão confundindo com a galera da Sinuca 13 horas da tarde, pessoal Pessoal não tá conseguindo Eu não posso mais falar não, eu não posso mais não, olha a câmera aqui. Um abraço para a galera de Alagoas, Goiânia, um abraço para o Brasil todo aí, pessoal. Pessoal, não esquece, vamos ver a tacada do Gugu, foi desarmando, usando o 15, armando a bola 10. Vamos ver, conseguiu defender, viu? Bola 13, foi lá para frente, defendeu a bola. É verdade, tia da Sinuca, eu estou ligado. Eu, particularmente, faço estreia, que não é o mesmo que live, né? Mas eu já vi gente fazendo live, e quando tem uma live, todo mundo acha que é ao vivo, que era para ser assim. Porém, estou fazendo live sem ser ao vivo. Agora, quando você vê a estreia, você já fica sabendo que é um jogo gravado, beleza? É uma reprise. Mas aqui é ao vivasso, viu Maria José? Não é reprise não, aqui é ao vivasso. Um abraço vai, chique, chique. Vai matando a bola 11, o Gugu. Não, assim, torce, tirar o 3 da frente, isso complica. Continua defendido. O gladiador deve já ir. Duas tabelas, o bolão para lá atrás do 10. Vamos ver se ele consegue acertar. Pagou. Acho que passou por 15 ainda. Pessoal, não se esquece de deixar o like, é muito importante. Viu? Ajuda bastante, viu pessoal? Quem puder dá essa moral. Interesse sempre defender, mas vai levar outro lá atrás. Vamos ver se é cegando ou tocando. Não, tocou bola. Então tem 3 bolas para sair. 3, não, 2, nem que ele não vai sair naquele 13. Vai tentar sair aqui embaixo, ou no 1 ou no 15. Pessoal, não chegamos nem 500 likes ainda, viu? Pelo amor de Deus, vamos dar essa moral para o canal aí. Ajuda nós. Ajudar o engajamento do canal. Isso aí, irmão, passa. Saiu bem. Tocando o 11 e depois no 15. Princesa, parceiro. Obrigado, irmão. Irmão, passa. Mas tá na frente, irmão. Mas tu quer que eu não vá sair, meu amigo. O cara tá jogando. Escolhe o cantinho que fica. O filho fica apostando também. Não é porque tá apostando que tem filho pra frente da mesa, não. Porque nada vem uma coisa com a outra. Segou a Tradé, pagou o 13, viu? Agora é que são elas. É bola por bola. Tem que sair e defender. Meu parceiro, ajuda nós aí, irmãozinho. Ajuda nós. A moral pra nós aí. Por duas tabelas, pessoal, conseguiu sair abrindo 15. O gladiador vai ter que pegar bem. Matar o 10. Pra encostar, né? 3x1 jogos. Matar a bola. Encosta. Serra se complica. Gugu pode pifar na série. Bela bola do gladiador pra chegar a segundo ponto, pessoal. Jogaça Guingandu. Eu vou aumentar a informação, botar aqui a data na tela, a cidade, o pessoal. Aqui. Mazuque, que os pessoal de cima da mesa aí, Mazuque? Mazuque, que os pessoal de cima da mesa. Pronto. Na informação do jogo, pessoal, eu coloquei a data e a cidade pro pessoal não ficar cobrando se é ao vivo ou não, beleza? Agora todo mundo tá sentindo que é ao vivo. Um abraço pra Wassen e Santarém. É quem faz sim com essa daí. Valeu, meu parceiro. Maria Alissa aí, meu parceiro João Vidal, não é isso? Botou errado. Mais 50 aqui, é o rapaz aqui agora. Boa, rapaz. Aê, sou o rapaz aqui. Rapaz, segura aí, Guilherme. Segura os 50. Ei, não tem licença, eu vou passar aí. Eu vou apostar mais 500 nessa. Mandaram apostar, mandaram mensagem aí. Meu, eu sei lá, mas eu vou apostar o fato. Esse é galinha, tá usado. Eu não tenho dinheiro. Esse casal de galinha é onde, viu? 500 que esse rapaz, eu não sei quem. Não, eu vou levar. Galinha, João Pessoa, ligado na live também, obrigado. Boa tarde, Rolibão. Ei, irmão, não sei que ele tá assistindo. A pessoa vai, né? É que a unha tá vindo lá da nossa, viu? Ei! Só o Imba, pegou certo. Então jogou 14 em cima do 8, conseguiu, né? Esposo de ouvido. Valeu, dona Maria Alice. Um abraço, tamo junto. Amor, eu quero jogar. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu não sei o que aconteceu na praia. Os cavalos da galinha hoje. Eu tô chocado. Pegou 15 armando a capuz. Só o carro. Galinha chocado. Vamos chocado. Vai galinha, vai galinha. Vai galinha, vai galinha. E aí, velho. Bota, caralho. Até porque eu tô vendo entrega isso daqui, ó. É, isso aí é verdade, Miguel. Isso aí eu concordo. Não era pra você permitir colocar o nome ao vício, já que não é ao vivo. Isso aí eu concordo. A estreia não. Porque a estreia é o modo do pessoal poder comentar no vídeo. Né? Eu acho que consertaria fechando o chat do A estreia também. Confundiria menos. O pessoal conseguiria, iria conseguir definir, né? Distinguir quando é ao vivo e quando não é. Mas vamos que vamos pro jogão, o jogo que tá bom. Foi cortando a bola 6. Deu bico, deu bico. Quase cá a bola 6. Se cai, cozinhar pra parada. É só matar o 14, vou jogar o 4 na boca. O Gugu tá com 4 bolas coladas. Não ia poder fazer muita coisa. Esse aí é o galinho do mundo, pessoal. Pra quem não conhece. Foi matando o 14, pagou o 4. O lado da dor nesse momento tá só pelo 6. Deve tentar armar na boca. Não tem o que fazer. Deixou a bola rente a boca ali. Agora gostei de ver, meu parceiro. Melhorou. Vai pro tiro, Gugu. Acabou errando a bola 15. E não sobrou defesa. Ficou boa pra empatar o jogo. Podemos ter um 3x3 no Paruíba, pessoal. Pra dar emoção na série. Soltaram um bufante. Ainda bem que não chegou no meu nariz, graças a Deus. Vai matando a bola 6. Pra empatar em 3x3, galera. Pra ter emoção no jogo. Quem tá desacreditado. Gladiador votou pro jogo. Gladiador votou pro jogo. E aí? Vai na cara, eu falei. Agora, disgusting! Estava pegando só o ombro Só o ombrinho Jogo empatado pessoal Agora que é hora de apostar Vem de Pix Vem de Pix Vai pro Tiro Gugu É o vinho Cinha do Nilson Bela bola Matou a bola dois também Tentou abrir a bola dois Também não conseguiu Bela bola dois também É o vinho Cadeira Não é barato Foi por tiro o Gugu Acabou não cair na bola Tem bola de adubar realmente Verdade Pessoal, jogo empatado Quem quiser apostar aí no Ciclássico Pode me chamar no zap Meu número de pix E de zap é o mesmo Tá no lado direito da tela Descenda o Guguzinho Sempre de ladinho Deus do céu Ele foi matando mesmo E agora, gladiador Vai ter que desarmar a bola 3 com 8 Pelo menos tentar desarmar Vai matar a galinha também Deus do céu Armando bola 8 e 14 Voltou pro jogo Voltou pro jogo O Gugu vai matar o 8 Deixar o 3 pendurado Mas ainda pode levar um susto Pode e deve levar um susto Vai matando a bola Dez que não cai Mais marca Defendeu Duas tabelas do Gugu Meu Deus do céu, Gugu Que perfeição Licença, Gugu Se controla, meu parceiro Tá com xilique, hein Toda hora na frente da câmera Fica do lado, então Que é melhor Tá nervoso Toma um chá Pinfou na série Gugu sem medo, pessoal 4x3, Gugu Aqui tem bastante cigano, pessoal Mas tudo fica bom Cigano bom aqui Os parceiros E gosta do jogo Os gajão gosta de apostar Obrigado aí a todos Pelos primeiros mil Pessoas na live, pessoal Vamos compartilhar a live Deixar aí Se inscrever Compartilhar Deixar o joinha, beleza? Vamos curtir o vídeo aí Pra ajudar nós Vamos pro jogo Que é jogão Vai matando a bola 15 E o Gladiador acabou errando A bola 15 Lembrando que se Gugu Bater essa Fecha a série, viu? Matou a bola 2 Puxando o bolão Preparou o 14 Matou o Binho o 14 Botou o bolão pra girar Não preparou nada Sobrou o tiro pro 4? Não, tá passando pro 4 É um tiro no 4 Foi matando a bola 4 A bola 4 embuste e não cai Bolão parou solto No meio da mesa Sobrou o 7 Pro Gladiador Vai matando o 7 Trazendo o bolão Tem tudo pra levar o 13 Pra boca Meu parceiro Cleide Vai em quem? Você quer ir em quem, meu parceiro? Fala aí Pra ver só um Pra você 15 em Gugu Jogo empatado Você continua aí nos 500 Se for pode me chamar no zap Que empatando Eu tenho os 500 pra você, viu? É que o Gugu foi matando Matou bem Se matar 8 aí Pode mexer ali na bola 4 Bola 3 Tirou o 4 dali Vai de tiro no 12 Bateu com tanta força Que a bola entrou e saiu Claro que não é porque bateu com força Que é pra cuspir, né? Mas é um defeito dessas mesas Eu já vi isso ontem também Várias vezes Dessas mesas, melhor dizendo É exclusivamente dessa mesa aqui no bar Não tô falando das mesas em si Até porque as mesas aqui São muito boas Famosas pelo Brasil inteiro Pra não achar que eu tô falando mal das mesas Fazer o pessoal Depois dessa cuspida de bola aí O guardador entrou no jogo, pessoal Tá vivo Tentou usar a gaveta do 13 aqui, pessoal E eu tô achando que o Gugu Porque o Gugu acabou se encrencando, viu? Sobrou telefone aqui embaixo Nem vai no telefone Vai armando o 11 No repique Consegue armar o 11 Tá melhor O gladiador na parada, viu? Tem tudo Pra sair um 4x4 aí, viu? Pra pegar fogo E aí, Gugu Ford Foi matando e desarmando o 11 Jogão, alto nível, pessoal Vem, vinda, Bahia Vem na cara É, lotar com o outro O outro, mas chegou Valeu, garoto Meu Deus do céu Que bola foi essa do Gugu Tá passando o 4x4 Tá passando essa 4x4 Se tiver passando, fecha sério, pessoal Pelo jeito, não Tá passando ele já ia fervendo Pelo jeito, não passa É, ele tentou jogar o 4x4 ali Tirar o 3x4 de cima Se o 3x4 ficar próximo ali Ficar me quencar Depois levar um prego final, por exemplo Coríbe, pessoal Não vai dar pra estar presente em Coríbe, beleza? Coríbe é distante pra danada de casa Mil quilômetros Mil quilômetros de estrada Só de mil de volta É complicado Parada Tá boa Tem tudo pra trancar Levar o 4x4 Mas Não mata com a língua Então tem que ir Pegou bem Preparou bem Sapeaçu Um abraço pra galera Sapeaçu Tamo junto Meus parceiros lá de Sapeaçu, Bahia Já desceu uma barca Sapeaçu pra se fojar Passou, pessoal Passou do meio E preparou pro canto Bola aberta No meio da mesa É perigo Por causa disso Tentou preparar pro meio Acabou pegando Foda demais E preparou pro canto Se cair A bola é 4x4 Se cair a bola é 4x4 Ganha a série Perdeu a série Para o ímpio O gladiador 1x0 Pra Gugu Na melhor 3x3 Venceu a série Para o ímpio A série Que teoricamente O gladiador É o favorito Beleza, galera Galera Eu jamais quero ganhar dele Ele tá aqui Fazendo Esse Para me ganhar Eu não era Matando minha bola E ser merecedor De ganhar a partida Então Não tem conta Calma Não tem conta Passou Respeito Pra fazer Esse mês Tá certo, Gugu Bonita essa palavra, Gugu Respeito no jogo Pra continuar bonito Até o final Tá certo, Gugu Renato O gladiador Foi jogar O cara falou Mas o gladiador Parou Tirou a concentração Tirou a concentração De qualquer forma Nem parou Remirou E acabou errando a bola Não, não Apenas Gugu E o gladiador Tá com foto aqui E o Galega Que tá na imagem Aí agora Tá bom Já dá O maluinho pra já O bolinho agora Vamos pra série de bolinho, pessoal Agora O favorito é o Gugu E o gladiador Vai ter que tomar a série Pra levar pra tie-break Pra levar pra decisiva Beleza? Se nem que o Gugu Bateia de bolinho agora Fecha a série Ou melhor Passar a mão No malote Não tem nada Foi? Fiquei Guarda a dor Guarda a dor Guarda a dor Pela E aí Divina V I ne kuru V I É kuru V I V I Mudei a saída ali pessoal Pra ficar melhor pra vocês assistirem Porque senão ele vai ficar na frente aqui o tempo todo E atrapalha vocês assistirem Ficou mais gostoso assim Arena Catraca Um abraço pra galera Santo Antônio Jesus Vixe, tá travando aí galera Meu Deus do céu Agora é bolinho Quem faz 10 Ô Mazzuc Mazzuc Qual é o final aí 5 ou 4 5 ou 4 Na mal que eu tô vendo aqui pessoal Parece que começou a dar umas travadinhas mesmo Pede desculpa a vocês aí viu O Gugu Ei Deu a senha mais alguém? Deu a senha mais alguém? Não Ninguém né? Ninguém Tá travando Mas tá de boa Vai votar o normal que foi em Deus Já sobrou Não, relaxa Você é doido? Relaxa É pessoal Aqui vai Começou Diferente viu bolinho Você vê né Parou aí Favorito é o Galador O Gugu começou fervendo E acabou levando a série Agora o favorito é o Gugu E o Galador tá saindo na frente Caraca que vai ter Inversão de valores aqui Vamos lá hein O Galador tem que bater essa série viu Vai levar pra série Vai tentar e break se não Fica seu dinheiro Valeu Mike, o Beto Sport Tamo junto nessa caminhada aí Meu parceiro Como é que tá meu irmãozinho? Firme Na paz Pessoal quem puder fortalecer a gente aí Se não é só um abraço hein Tamo junto Quem puder fortalecer o nosso trabalho aí Deixando o joinha Deixando Curtindo a live Agradeço viu Conseguir bater aí Pelo menos mil likes aí na live Eu agradeço muito Beleza? Meu nome É daqui mesmo hein Nova Ibiá Venceslau Meu parceiro Nenê Cigano lá de Venceslau Um abraço pra você Tamo junto Do garoto Foi pro tiro Acabou errando a bola O gladiador foi só defendendo a bola 11 Bruno do azul Bruno do azul Lá Marcos Bonfim Obrigado Tamo junto hein O galego tá aqui Tá sim José Santiago Que bom que a Mas eu vi que deu umas travadinhas mesmo Eu reconheço Pede desculpa aí Eu tô usando wi-fi Mas também tenho minha internet Vamos ver Continuar oscilando aí Se precisar a gente muda de De wi-fi pra dados móveis Espero que vocês estejam curtindo esse jogão Vô pessoal Não O gladiador tá fazendo aí Pessoal Na turnê pelo Brasil Então Todos na semana Tá em um local diferente Tá na ativa Agora sim Tá meio afastado dos eventos em si Ele mesmo tá fazendo os eventos dele Sai pelo Brasil afora Fazendo a turnê Em eventos Em bares Rasgando os jogos Dando partidos Cambar a quatro Tarcisa Eduardo Muito grato mesmo aí Pelo elogio Viu Feliz que você tá gostando Vai pra cima do dois O Gugu Viu No toquinho Deus do céu Que preparação de bola branca Do Gugu Pra empatar esse jogão Pessoal Jogo empatado Linda trancada do Gugu Viu Pulsar pra Gabriel e Josiane São José dos Campos Abraço pra vocês Elvin e o Sim James Cadê a galinha? Cadê a galinha? Cadê a galinha? Tá choca aí no puleiro Gandu viu pessoal Gandu Bahia Trancada excelente Bolinho homem é Vou dizer pra você que Pra não Travada braba Valeu Jônatas Um abraço Tamo junto garoto Ainda bem que o donário entupido Não tá vindo aqui não Também o meu também não É catarro demais no nariz aqui Não tá vindo aqui não Olha só É com certeza Melhor catar do que bosta Eu já tô Eita Thiaguinho Eu nem lembro Pessoal aqui é jogo sem patrão É jogo com dinheiro deles Por isso que é só apenas dois de cada Quando você vê se joga os caras pelo Brasil afora aí A maioria deles 99% É dentro de patrão Entendeu? Quando é dentro de patrão É fácil Já sai jogo de 10 De 20 Ainda mais uma pedra dessa O jogador não quer Aventurar muito dinheiro E o jogo que ele sabe São pedra pros dois Douro pros dois E o jogo que ele sabe Com certeza É muito dinheiro E vi até algumas pessoas falando que era merreca Merreca que nada E pelo Nordeste ainda mais Mas é verdade que o pessoal tá acostumado a ver jogos de estaco forte Jogo caro Além de ser os jogos de estaco fortes Jogos caros A gente que tira e que vicia É normal Pessoal tem um 200 no bolinho aqui Pra ser Deixa eu ver quem é aqui Gugu Alguém quer ser gladiador nessa série Cebola E agora tá aqui não Tá aqui não Quem quiser apostar em gladiador nessa série Tem 200 aqui pra ser Gugu Quem for gladiador é só fazer o pico e mandar o comprovante Tá no empate já tá valendo Foi arrochando a bola Defendeu Escapou 13 parou colado Não conseguiu colar o bolão A intenção era abrir a bola E o bolão colado na tabela Bolão na borracha Eu acho que ele nem ia matando Mas sobrou aberto a bolão em bola Vai matando Belíssima a bola do Gugu Acabou que Não sobrou tão boa Acho que ele não vai matar nessa bola não Vai só defendendo Só defendendo Como eu tinha falado E agora foi a vez do Gugu Deixar a bolão em bola aberta Pra levar um susto O menino é mais novo Não deixa ele matar mesmo Vai pro tiro o gladiador Não caiu a bola 13 E... Defendeu O jogador normalmente ganha 30% 30% do lucro 30% do lucro Beleza? Nelson Eu tava meio duro Meio frio Mas... Vou fazer uma brincadeirazinha Não pode passar em branco não Como você mesmo tinha dito Não é isso? Pônia Internacional O pessoal tá cobrando Vamos fazer uma brincadeira Com os jogadores Vamos fazer uma brincadeira Com os tacos fortes do Brasil Da segunda prateleira A primeira prateleira Eu vou ter que deixar de lado Não tem como levar eles Mas a segunda prateleira Eu pretendo levar vários Vários tacos fortes Beleza? Você Sid Nelson Eu acho que eu conceder Você deve ter que entender O que eu quis falar E pros fãs de Sinuquinha Que conhecem o tradicional Torneio de Cipó Organizado por mim Há 14 anos Estão esperando aí Ansioso o cartaz Último final de semana Em setembro Beleza, galera? Sair de cima do muro Ao vivo Pra vocês Sobrou na boca Pra fazer 2x1, Gugu Bora, Leudo Força, moleque 2x1 3x1 2x1 Tô marcando 2x1 É 2x1 É 2x1 É 2x1 É porque ele me falou 3x1 E me deixou Preocupado Tá marcado errado O brecha não Boa tarde, Walsy Vai pra cima do quarto o Gugu Belíssima bola Segura no bolão Preparando ali A bola 7 Então bater com força ali Pra abrir a bola 9 E abriria Faltou força Na verdade Acho que pegou o efeito errado Tem que bater mais Fica no bolão Que força ele botou Vai cortando É peitudo Que corte de bola do Gugu Pessoal Pra fazer 3x1 3x1 Olha o que ele fala Olha o mesmo Olha o mesmo Como é que o futebol Fica muito Joga na mesa daquela Que é pra lá Eu sei que você tem Futebol Eu nem gosto Eu prefiro assim Não cai dentro demais Mas cacete bola É, tô ligado Eu concordo Aí não é nem bola Exatamente Pra mim O acupador é esse E lá é esse Pra mim Lá é só dura Lá é duríssimo Mas quem botou essa mania feia Foram os apostadores Tá legal Mas a gente quer Eu tô tentando mudar A cultura da galera Ela fala que mesa boa É mesa boa É mesa boa É mesa que não nos cai É a mesma cultura Beleza A cultura mudar A cultura do povo É ruim É a mesma cultura De minha reunião Mesa boa É mesa dura Só mata que tem a foto Bode no mapa Já fico nessa aí Pra jogar apostar Só ver dura Lá quem gosta da mesa dura É os bode Aí é hein Porque eles jogam Mais recebendo partido E aí Se jogar na mesa Que cai mais O cara sai atropelar Se jogar na mesa Nunca se atrapalha Então a mesa dura É mais que recebe partido Rapaz Na lógica é tudo bem Mas a tendência Na mesa dura Pro bode é pior também Não Mas quem recebe partido É melhor Recebe partido Melhor Mesa dura Eu tô com um cara Matar duas A mesa dura É melhor pessoal A gente informar Que é quatro mil E sair os quatro mil Do que informar Que é vinte e trinta Como alguns jogos Tem por aí E só tá valendo beijo Entendeu Aqui é a realidade Não ir crua Se aumentar Você diminuir Não é indireta Pra ninguém não Mas é o que acontece No meio da Sunuquinha É verdade mesmo Muito jogo fake Você é peruzinho também né Você é peru ou técnico Eu sou os dois Pega no bico Pega no bico Pega no bico desgraçada Pô Zé Liel É a verdade né A verdade é que você já dita isso Tem jeito Quantos jogos aí Os valores astronômicos aí Era só valendo beijo Falando Ô Lugo Ó o talco aí Talco Talco no salão Talco no salão Tem um carinha com talco É sério É porque um talco é caro né Não é pra todo mundo né É outro patamar Que tem um talco Três a um pra nós Três a um Lugo Meu Deus do céu Lugo você vê Essa bola deve para na boca E parar na cozinha Eu quero o tie break Mas tá difícil Alongar sério né Que tá gostosa Tá bom de ver Fogo bolido assim dá gosto né Você quer garantir logo o seu né Depois faz outra sério Melhor Meu coração não tá aguentando Tá assim também Tá assim também Não tá batendo mais não Ai prende Coração parar de bater Dá certo não Não tá batendo mais não Falou tudo meu parceiro Paraíba um abraço Obrigado pelo like Desprecipitou Gugu Foi matando essa bola Eu achei que ele ia defendendo Mô do Dendê Rio de Janeiro Um abraço pra vocês E é Vasco Somos Vasco parceiro Hoje acho que a gente perde de novo Mas é da vida Vai pegar um Internacional Beira Rio Pra gente escapar É difícil A esperança é a única que morre É a última que morre Mas é muito difícil Aquele Galego de Pix Galego de Pix É Não Mais pro lado de Petrolina Lá de Petrolina ali Ele sempre joga O jogo é bom É bom Jogaço Quebra pedra demais não É foda Ele joga bem Ele joga foda Ele joga bem Mas é jogo Eu peguei o Marbalão lá Não é Hoje em dia Eu não acho o jogo Bola demais não É só pedra Pessoal Ainda não conseguimos alcançar Nem sequer Os likes Dá uma hora pra nós É só Por favor Não faze alguém Não faze alguém Likezera galera Mil pessoas na live Só não chegou nem 500 likes ainda Pelo amor de Deus Dá uma hora pra nós Que é jogão E o jogo tá bonito Além de ser dois atletas Conhecidos Renomados No meio da sinuca O jogo tá lindo De se ver Dá pra vocês colaborarem Eu sei que a imagem Não tá do jeito que vocês querem De vez em quando Dá umas travadinhas O narrador é chato Mas se puder dar essa moral E dando like Aí ajuda demais Só agradece Tamo junto E vamos pro jogo Mas o que tá tentando Botar ordem aqui Pessoal da espaço Respeitar o jogo Já já bota pro jogo Deus do céu Que linda bola Do Gugu Sem Medo Pra fazer o 4x1 Viu galera Vamos lá Ôom Ô Gali Como é que aguenta Arrolar a sua cabeça Ô Tô nos aprendendo 1 4x1 Quem faz 4x1 10 Obrigado aí pessoal Pela reagida Estamos chegando perto dos 500 agora Obrigadão Se já abençou os gogul Trangado separado com a bola colada Aí dá pra chegar de mil likes Gessou pela 15 Pessoal é brincadeira Dá pra abrir a bola, brincadeira Vai matando e descolando O Manuel mesmo abria e botava na boca Oxe lá ele Matando e tentando descolar Foi por um 3 Pegou efeito demais Quase descolava Seria uma trancada fenomenal Meu parceiro Grande Gandu Um abraço pra você Já ficou na frente da câmera Umas três vezes Mas tá perdoado Velho Política Matar essa Política não Tirando Pirando política Você pode pedir outra coisa Eu não faço Nem pra mim Nem pra mim Usar um amigo Em cipó Eu não gosto Eu não gosto É política não Viu Grande Eu não gosto É política não Ele mesmo É o dinheiro dos dois Valeu A gente não conhece o Nugu na frente Ele é empolgado Será que eu não conheço O Nugu Rapaz é o Nugu Não conheço Eu tô vendo Hoje Quem é esse Nugu Será que eu não conheço O Nugu Só defendendo Ele ouviu o Tom Falando aqui Eu tô perdendo Eu tô perdendo a noção De que esse Nugu É Tipo na cipó Ele bateu a cabeça E o dinheiro é Ou ele descobriu Um posto de petróleo No Kino Que tal E aí E aí E aí Quando eu estiver passando Entre o bicho Eu não vou olhar Maravilha Tá muito padrão Não viu o chão Tô tipo a ronda Não Não O meu Ligou O achador do carro Ligou Meu O ladrão Ligou O ladrão Ligou O ladrão O ladrão O ladrão Que eu sou Eu tô aqui E o ladrão Sobrou aberta Bota a mão no coração Manda botar a mão no coração Rapaz Manda o pessoal de casa Bota a mão no coração O pessoal já tá acostumado Com esse rapazinho Esse uriudo aí É peitudo Mas ele vai matando Se cai ou não cai Nós vamos saber Agora Meu Deus Meu Deus do céu Que bola Que foi essa do Gugu Pra fazer 5x1 Você tá maluco Vizinho Todo dia que avisou Pra o pessoal de casa Botar a mão no coração Cê tá maluco Ah que velocidade Fala aí Que velocidade A bola passou ali Será que vai pra cima Já vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o ladrão Tem força Pra tentar a reação Pela bola Pessoal raspando 6 Não mexendo 6 Não mexendo Não está pegando bem, viu? Não está pegando bem, gladiador. Continuar assim, não vai escapar. O gol não tem nada a ver com isso. Achei que tem 10 no bolinho. Está aproveitando tudo, tem direito. Eu paro aí para ganhar o que eu achei que ia perder. Em 10. Aí, olha. Sobrou mais uma bola, pessoal. Para diminuir, ele não deu conta de matar a bola. Na primeira sete, você dá a bola de empatar o jogo em 4x4. Não deu conta. Não saiu do bolinho. Eu pensei que era o senhor que errava a bola enfiada, mas da corte também erra, né? É, com certeza. Sendo um ser humano, ele vai errar. Não tem jeito. Independente do esporte. Fala, Thiago Gerão A, bom abraço para você, garoto. Não deu conta de colar bola 11. Vai para o tiro e o gol. Olha, daqui eu estou aí que vai errar o fim. Está defendendo? Errou a defesa, sobrou a bola 11. Não matou a bola 11. O gladiador está pegando mal, hein? Valeu, valeu, galinha. Muito mal, por si não. Valeu. Agora? Bora? Sim. 20 dias mais tarde. Vai. Relativa. Boa, né? É, só pegar ele. Efeito. Efeito a defesa do Gugu. Efeito. Efeito. Olha, é tão maridinha que nem apareceu. Vai dormir. Vai dormir. Vai acabar aí, vai dar todas as mesmas torneio. Aí, vai chegar na fase e roda só que a bola. E aí, vai? Vai tentar. Vai tentar. Como é que o torneio está andando? Ah, vamos. Não, é roda todas. Então, a primeira fase acabou. Deu uma enxugada ali comigo. Aí, olha lá, estou acostado lá dentro. Não, 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 não. Quase que sobrou. Sobrou o corte. Deu o bico, o corte do Gugu. Joga bem, né? Fala, Elias. Boa tarde, irmão. Um lado, eu estou perdendo 5x1. Sem apostas nele. Errou o corte. Sobrou para o gladiador chegar a sua segunda vitória. É o contrário. É o contrário. E peito. Foi matando essa bola, foi? Matou. Sobrou o tiro ali. Vai mexendo nas duas bolas. Você tem que ir. Está atrás. Tem que tentar algo diferente. Para tentar. Bela bola do gladiador. Como é que para a outra? Para o boa. Para vencer mais uma. É, essa bola está meio passada, vai. Vai para o pessoal de casa. Eu acho que cai. Meu Deus do céu, pessoal. Que trancado espetacular. Duas tabelas e suicídio. Como é que podem? Deus do céu. Que suicídio que foi esse, pessoal. Um 6x2. Trancada fenomenal. Foda. Eu vou alotar contra a sorte. Não tem ninguém que luta, não. Poderia encostar. Um 5x3, né? Aí se está no 6x2. Mas é do jogo. A mesa tem 6. Kassab tem que livrar o suicídio. Não tem jeito. Essa da casa não tinha o que fazer. Não tinha graxa. Não tinha nada. Aí era matar a bola e torcer para não suicidar. Ninguém estava preocupado nem com o suicídio, na verdade. Tinha gente que achava que a bola estava até a passar e que não caía. É do jogo que acontece. Pois é, Silvio Neves. Pois é. Não vou dar muito pano para a manga, não, né? Mas a verdade é nua e crua. Doa o que doer. E foi a vez agora de Gugu suicidar, pessoal. Como eu tinha falo, suicídio é ocasional, acontece e é por dois lados. 6x3 do placar. Matou o Bery, segurando o bolão. Tentou preparar para a mesma caçapa. O bolão deu um toquinho na bola ali. Preparou para a caçapa do lado. Vai chegar a quarta vitória, pessoal. Não desperdiça. Quarta vitória do gladiador, pessoal. Baixa a caixa. Mais 50 aqui, a cidade de agora. Mais 50, mais 50, a cidade de agora. Foi uma branca de onde? Esse daqui de agora. Foi uma branca de lá para adotar. E a branca de Gugu foi mais importante, a sexta vitória. Ela passou 5x3 e tornou 6x2. Mas depois vocês aprendem, atacou a de frente. Vai chegar a merda. É sério, cara? É sério. Marcelo Vigandu, Marcelo. Marcelo, vamos agredir. Marcelo, Marcelo. Vamos. Vamos. A mesa lá. A mesa. Mesa 1, mesa 4. A gente tem que ir logo de guerra. E aí, eu atrapalho, quanto é você? E aí, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho. Bela bola não, eu não ouviu. E aí, pessoal. Acabou levando sorte agora, Gugu. A bola caiu na cagada. E aí, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho. E aí, eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho, ela atrapalho, eu atrapalho. pressed заCo d'avipto, nós atrapalho ca a domingo 7imes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sobrou boa viu pessoal E ele não desperdiça Pra encostar De vez na série pessoal Seis a cinco pra cá E encostou pro lado da dúvida E aí E aí E aí É isso aí, velho. Vai, velho. Sério de bolinha aqui faz 10, viu, pessoal? Vamos ver se o Glador empata. O Gugu abre 2 de frente. Bela, bola 6. Mexendo 3. Sobrou o tiro no 3. Pode ir de meio, pode ir de canto. Leve de canto segurando o bolão pro 15. É isso aí, vai deixar o bolão no lugar da 3. E ele consegue, pessoal. Com perfeição. Segurou pro 15. Pra abrir 2 de frente novamente. Fazer 7 a 5. Você vai marcar pra cá. Ele não tá amarrando mesmo. Fica logo aí. Olha, certo. Eu sei. Olha, certo. Eu sei. Bela, bola 2. Pessoal, e aqui? Pelo que tudo indica, o aparato tá trancado novamente. Pelo nível dele, né? Que a gente conhece. Não desperdiço. 8 a 5. Que trancada. É um cavalo esse Gugu. É um cavalo esse Gugu. É um cavalo. É um cavalo. Bela bola, hein? Acabou colando o 14. Nesse 11 aí ele tem a possibilidade de matar o 11, quem sabe, mexendo o 14. Quer água? Foi exatamente o que aconteceu. Foi descolando, a bola embuchou o pessoal. Pra pifar na série. Sobrou tudo aberto, uma na boca, pendurada, uma encostada na boca, Gugu não desperdiça. Faz 9 a 5 em cima do gladiador. Pifa na série. Tem 5 Coringa B com o Gugu. Agora complicou de vez a vida do gladiador. Pode dar 5 pra nós. É mesmo, velho? É mesmo. Ó, ó, ó. Esse bagulho tá já lá, que é lá, que é isso aí. É isso aí, é isso aí. Meu Deus do céu, pessoal. Será que ele vai trancar mais uma série? Vai fechar a série com mais uma trancada? Será? Fui preparando pro C&M, meio de tiro. Gladiador deu a vez. Serra perde a parada. A parada tá decidida na bola 6. Se matar, que é uma série. Perdeu a parada. 9 a 6 do jogo. Gladiador perdeu tudo, hein? Ele não acreditou, não. Não pegou uma caça bola, não. E caía. Caía. Faltou a pujança. Ela balança assim, nódra. A direção foi essa. Não saiu o fruto, não. Pegou fraco. Era mais forte, mais forte. Mais forte. Ixi, maria. A casa já pode cair, já. Viu, meu Deus? A cara é essa? E aí, 50 que é no tanque? A cara dá de fora. 50 que é no tanque? Olha. Cola não, cola não. E aí, a branca tá ruim. Ele vai matando uma branca dessa, ele vai matar essa bola. Deus amém. Passa no meio. Coragem, a gente sabe que ele tá indo, hein? A branca correu demais também. Vai de corte. E o bico... Volta. Segura a velha. É, pessoal. A clipe tudo indica, acaba agora. A clipe tudo indica, acaba agora. Não desperdiçou. Fechou em 10x6. Jogo estourado. Não teremos revanche, pessoal. O gol acabou vencendo a série de Paroípa. Colacar 5x4 e Bolinho 10x6. Fala, galerinha da live. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, né? E dizer que o Gugu ficou um bom tempo parado. Eu acho que o último torneio que eu fui foi lá em Poções. Eu joguei com o Baianinho e joguei com o Maico. E acabei perdendo, ganhando do Baianinho. Depois perdi novamente. E falei, vou ir pra casa descansar. E fiquei dois meses em casa, só treinando. Devagarzinho, matando umas bolinhas. Pra voltar e dar show pra vocês. E mexendo com plantação de tomate também. Mas não deixo de dar uma treinadinha. Porque quando a gente vem, o público quer ver mataria. Quer ver o show. Então é isso aí. Mandar um abraço a todos que estão aí. Vamos deixar o like pra ajudar os canais aí de YouTube. Se inscrever. Beleza? Agradecer meus patrocinadores. Ao Donos da Bola. Aquecedores Jardins. Mandar um abraço aí ao Ed da Papaguara. Que tá sempre junto com a gente. Felipe lá de Conquista. Um abraço. Todo mundo sem medo. E valeu. Tamo junto, gente.